Você já imaginou uma guerra de baladeira, pedra de baladeira, pá, atirando um no outro. É verdade? Eu vou lhe contar, olha aí a baladeira. Uma briga por causa de um cachorro, acabou na delegacia. Os vizinhos trocando bala de baladeira. É pra rir ou é pra chorar? Os caras se matando de baladeira por causa de um cachorro lá em Piripiri. É verdade! Tudo começou o seguinte, o cachorro, que é motivo da confusão, resolveu fazer o número dois, né? Se acolcou e derrubou o barro na casa do vizinho, na casa, na calçada. O vizinho chegou e disse, olha, este é o cachorro do Satanás, está derrubando o barro lá na minha calçada. Rapaz, se agrediram, rolaram pelo chão. Aí o outro disse, eu não vou brigar com ele não, ele pegou a baladeira, rapaz. Pegou a baladeira e pá, na cabeça dele. E ele pegou uma pedra no chão, pá, na cabeça do vizinho. Tá pensando que é mentira, brincadeira? É o Vitor Candeira que vai contar essa história lá de Piripiri pra gente. Uma briga, uma discussão, um desentendimento entre dois vizinhos do município de Piripiri acabou chegando no complexo de delegacia do município de Piripiri. Eles trocaram tiros de baladeira. Vai pensando que é brincadeira, hein? As informações foram as seguintes. Os dois vizinhos saem no mesmo horário ali, talvez pra dar uma volta na rua. Enfim, o nome das pessoas envolvidas foi aí preservado, o endereço também. Mas veja como que aconteceu. Um tinha um animal, um cachorro, ele soltou o cachorro. E o cachorro não tem hora e nem lugar pra fazer as suas necessidades. E aí foi até a casa desse outro vizinho em frente à sua porta e ali fez a sua necessidade. O vizinho não gostou daquela situação e acabou ali espantando o cachorro, enxotando o cachorro do local. O vizinho, que era o dono do animal, não gostou e ali começou um bate-boca, que começou a se generalizar. Com certeza, de fato, houve uma troca de ofensas e não ficou por aí. Ambos foram dentro da sua residência e foram pegar uma baladeira. É exatamente isso. Pegaram uma baladeira e começaram a trocar tiros de baladeira. Nessa troca de tiros de baladeira, duas pedradas acabou acertando a cabeça de um deles. O outro não gostando, foi pegar outra pedra maior, já soltou ali a baladeira pra tentar atacar o seu vizinho. Infelizmente, não acabou com a tragédia maior, foi se tratar de uma situação de discussão. O caso foi parar no complexo de delegacias do município de Piripiri. O delegado foi ali intermediar a situação e entendeu o caso e ambos saíram tranquilos ali. A gente não sabe depois, né, que saíram da delegacia. Mas, segundo informações, tudo foi acertado direitinho. É isso. Uma troca de tiros de baladeira acabou repercutindo aqui no município de Piripiri. Eu volto pra vocês. Não, e a expressão é essa mesmo. Tiro de baladeira, meu amigo. E a lapada doida, tum, vem na cabeça. Chega, chega, espina, sabia? Olha, chega o sangue, voa. Ah, pra lá em Piripiri, o cara, o cachorro foi fazer, foi derrubar o baladeira, rapaz. O pobre do cachorro não fez. O cachorro não sabe que lá é uma calçada proibida, rapaz. Aí lá vai o povo brigar por causa da necessidade do cachorro. Aí um larga a baladeira. Rapaz, você imagina uma briga dessa? Não, é uma coisa, a gente vê tanta gente matando os outros de pistola, de metralhadora, que uma baladeira, rapaz, é café pequeno, né, rapaz. Foi em Piripiri. Eita, Piripiri, pra ter coisa, viu?